Oi, meninas! Já tem um bom tempo que eu assino algumas caixinhas de beleza, né? Vocês acompanham aqui comigo sempre. Tem uma caixinha de beleza do Japão que eu assinei, parei e voltei. Acabei parando de assinar de novo. Mas parece que só porque eu parei de assinar, a caixinha tomou novos rumos e eu fiquei simplesmente apaixonada com a última No Make No Life. Que é esta aqui. A No Make No Life é uma caixinha de assinatura de beleza que vem direto do Japão. O precinho dela é na caixa de 29,90 dólares, o que pra nós, brasileiros, fica um pouquinho caro, né? Porque a gente tem que fazer a conversão do dólar do dia, o dólar tem oscilado muito, muito pra cima, o que é ruim. Mas pelo menos eles não cobram frete, tarifa de entrega. Em compensação, nem sempre você recebe a sua caixinha rápido. Já teve vezes de eu receber essa caixinha dentro do mês de assinatura e às vezes de eu receber, sei lá, dois, três meses depois. Esta daqui é a caixinha de janeiro e chegou aqui em casa no comecinho de fevereiro, o que é um prazo muito bom. Eles mudaram completamente o layout da caixa. Antigamente a caixinha vinha assim, era uma caixinha de papelão preta, NMNL, No Make No Life. Somente isso, sem grandes designs. A caixinha aumentou de tamanho, está toda rosinha, toda personalizada, com a estampinha de coisinhas de beleza. Então, ano novo, look novo. E isso se aplicou também ao folhetinho. Então mudou a caixinha, mudou o folheto e aqui dentro vem explicando cada um dos produtos. Os produtos antigamente eram todos produtos de origem japonesa e agora eles ampliaram isso um pouco mais. Até porque um dos mercados de beleza que mais desenvolve produtos e cresce no mundo é o mercado coreano. Então agora é uma caixinha de beleza do Japão e da Coreia. Ou seja, sempre vai vir produtos dos dois países aqui dentro. Nessa caixinha do mês de janeiro, eu já gostei muito e eventualmente acho que eu vou assinar. Porque você pode fazer uma assinatura de um único mês. Então quando eu achar que vai ser interessante, eu faço a assinatura. Então, sem demora, vou mostrar pra vocês como que veio essa No Make No Life com nova cara, né? Olha só que lindinho quando a gente abre. Veio bem recheada. Hey beautiful, love your box, share and tag No Make No Life. Então pra gente estar compartilhando aí. O folheto tem todas as explicações e sempre eles estão fazendo algum tipo de concurso que você pode estar ganhando outros produtos. Então vem com um papelzinho e então começam os produtos. Eu vou seguindo aqui a sequência porque em inglês é mais fácil de entender do que em japonês ou coreano. Então o primeiro produto que veio é uma máscara de cílios daquela marca Missha. Tem até um BB Cream deles bem famosinho que as blogueiras e maquiadoras famosas mostram por aí. Então é Missha 3D Máscara. Então olha aqui, abri, né, máscara de cílios, olha o pincel. Parece bom, meninas, vou testar, tá? Muito bacana. Promete um efeito 3D. O segundo produtinho que veio, Meliche Denk Lip Tint. Então veio um Lip Tint muito diferente, muito legal. Tá super na moda Lip Tint. E veio este aqui, dessa marca Denk Lip Tint. Parece uma lâmpada, né? Tem o formato de uma lâmpada. Olha que bonitinho. Tem o formato de uma lâmpada mesmo. E você abre aqui. E este é o pincelzinho bem pichuquinho do Lip Tint. Formato muito fofo, né? Achei bem bonitinho. Depois eu vou estar testando. Eu e as meninas vamos testar aqui esse Lip Tint. Terceiro produto que veio, Soil Milk Extract Facial Cleansing Foam. Eles adoram produtos de limpeza, produtos de cuidados de pele. Então esse daqui é um leite facial de limpeza. E ele é cremoso, né? Esse de Facial Foam contém extrato de leite de soja? Acho que é isso mesmo. Ó. É uma embalagem bem grande, de 200 gramas. Deixa eu ver se dá pra sentir o cheiro. Bem gostosinho. Nossa, o cheiro é muito bom. Muito bom, muito bom. E olha o tamanho desse produto. Eu adorei. Muito legal. O cheiro é maravilhoso. Isso aqui, pra limpar a pele, deve ficar muito macia. Muito bom. O quarto produtinho que veio, Watering Cosmetic Wedges. Que vem a ser... Ah, são as esponjinhas que a gente não vive mais sem, né? Essas esponjinhas de maquiagem. Tem gente que usa pra tá limpando a pele. Essas são esponjinhas de maquiagem. Então, ele é natural, tem multifunções. Pra aplicar, pra remover maquiagem e pra dar acabamento, né? Ó. Bem bacana e bem útil. Quinto produtinho. Etude House My Beauty Tool at Shower Ball. Ai, gente, é muito fofinho. Isso aqui é uma esponja de banho. Olha que bonitinho. Tem um gatinho aqui. Olha que bonitinho. É uma esponja de banho. Eu não sei se ela tem alguma propriedade. Deixa eu ver se que fala. This high quality. Poof super soft. Então, muito macia. Comes with a rope handle and an adorable cat. Então, é isso. É bem macia. Gostosinha pra tomar um banho. Agradável. E com essa gatinha fofa aqui. Geralmente, vinha uns cinco produtos. Eu não sei se é porque mudou, ou se porque eles aumentaram a quantidade de itens. Então, tem mais produtos. Sexto produto. The Lovely Lip Patch by Tony. Ah, esse daqui eu já usei. Desse produto. Eu já usei desse produto de uma outra marca. Tony Moly. Kiss, Kiss, Lovely Lip Patch. Eu e a Letícia já fizemos vídeo. É máscara labial, né? Então, pra hidratar os lábios. Então, aqui fala que ela é pra ser usada de uma ou duas vezes por semana. Pra melhorar os resultados. Pra deixar os lábios hidratados e macios. Contém colágeno, vitamina C, morango, blueberry and blackberry extract. Extratos dessas frutinhas aí. Então, tudo isso vai estar hidratando muitos lábios. Bem legal. Ainda tem mais produto. Flower Bouquet Face and Body Soap. Que é um sabonete. Olha a embalagem que fofinha. É um sabonete. Me parece glicerinado. Um cheirinho floral. Bem gostosinho. E, finalmente, o último item. Fruit Slice Cheat Mask Pack. Que é uma máscara facial. Eu já usei muitas máscaras faciais do Japão, da Coreia. São muito boas. A pele realmente faz uma diferença muito grande. Eles que vieram com essa onda aí de máscaras. Pra pele. E que invadiu agora, né? O ocidente também. Então, a minha veio de kiwi. Ó. Então, a minha máscara de kiwi tinha três modelinhos possíveis e a minha de kiwi. Gente, então foi isso. Foram oito itens. Todos muito úteis. Todos muito bacanas. Eu adorei essa No Make No Life de janeiro. Com essa remodelagem. Com a mistura de produtos do Japão e produtos da Coreia. A Coreia tá na frente, assim, anos luz da gente. Em termos de lançamento e de pesquisa de produtos de beleza. E é uma pena que seja em dólar. Que seja tão longe. Que nem sempre dê pra gente ficar assinando. Mas fica a dica pra quem gosta de produtinhos de beleza. Pra receber coisas realmente muito diferentes. Que você vai poder testar aí no seu dia a dia. Essa foi a minha última No Make No Life da minha assinatura. E aí? Gostaram desse vídeo? Vocês já conheciam a No Make No Life? Me conta aqui embaixo o que é que você achou. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E em breve eu volto com mais vídeos. Super beijo.